Oi pessoal, vamos falar mais um Fala Terráqueos, aí tudo bem? Hoje a família não pode estar presente, estamos eu e o Jefferson, tá? E vamos ali para mais assuntos do dia, então é isso aí. Hoje eu vou falar de DRT, exatamente. Para quem não sabe o que é a DRT, é o registro de artista, principalmente profissional. Então, tem um político aí, eu já falei disso, mas aí voltou a notícia de novo, que ele está tentando simplesmente ignorar que isso existe. Já vai haver uma votação lá no Congresso, tá? Para que não precise-se mais desse DRT para trabalhar, tá? Só lembrando que isso foi uma luta dos artistas lá na década de 70, veio antes, só conseguindo esse registro na década de 70. Então, o DRT é quando você é registrado em carteira e o DRT para artista, ator, produtor, diretor e todos os demais que trabalham na área da arte, tem a condição de melhores serviços. Ou seja, o DRT dá o que para nós? O direito de estarmos registrados, fundo de garantia e tudo mais. Ou seja, nós temos direitos a tudo a partir que queremos esse DRT. Se tirar, o que acontece? Qualquer um pode ser artista, qualquer um pode ser ator, dançarino, produtor, não vai precisar do DRT. E, consequentemente, os salários vão cair. Ou seja, aí eu vou poder pagar o que quiser, porque o DRT faz o qual a diferença dos amadores que ainda não têm DRT. É o salário maior. Então, o cachê para quem tem DRT é maior para quem não tem. Então, vamos pensar aí, né? O que o político está fazendo? Nada. Ou seja, como eu falo sempre, os políticos só servem para estragar a vida do povo, que é feliz e fica mais infeliz, porque os políticos tomam atitudes contra o povo, e, nesse caso, contra a classe artística. Os artistas aí estão se movimentando, parece que vai ter uma caravana até o Congresso, vai conversar com o pessoal, para que isso não aconteça. E tomara que isso realmente não aconteça, tá? O DRT é mais importante para isso. E como que você tira o DRT? Ou você faz vários trabalhos, monta um buco com fotos, com notícias do que é aquilo que você fez, e manda lá para o sindicato dos atores, e eles, né, sindicato dos artistas, e eles tiram o DRT. Ou seja, você vai passar para uma entrevista, vai pagar uma taxa cara, para cacete, né, porque tem que pagar, e aí a gente simplesmente tira o DRT. Só vou botar um adendo. Quem tem DRT, não quer dizer que é um artista perfeito, que é talentoso, não tem nada a ver. Como eu disse, o DRT serve para assegurar os nossos direitos trabalhistas. Só isso. Tem muita gente que não tem DRT, e é muito melhor como ator, como artista, como produtor. Então, o DRT não diz que você tem talento, não diz que você já está perfeito como artista. Porque perfeito como artista nunca existe, porque o artista vai se construindo durante a vida, né? Então, o DRT serve só para isso mesmo. Direitos trabalhistas garantidos, e que a classe não seja aí qualquer uma, e qualquer um possa entrar e fazer o que quiser. Então, vamos pedir aos políticos, né, se eles quiserem realmente fazer algo de bom, que eles evitem que isso caia, ou seja, que o DRT continue para a classe artística. Ok, gente? É isso aí, essa é a notícia de hoje. Vou passar a bola agora para o Jefferson. É isso aí, gente. Obrigado, gente. Pessoal, tudo bom? Estou mais uma vez aqui para falar do mundo dos esportes. Hoje vamos falar que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, do Japão. O Brasil ganhou invicto em todos os jogos, melhor dizendo. E além de Polônia, Rússia, Itália, que foi com o time B para C. Mas o Brasil foi tricampeão. É, mas a Olimpíadas não vai ser fácil. Pelo ranking que a Federação Internacional de Vôlei, o FIB, divulgou ontem. Ontem, que eu quero dizer que foi dia 23. Porque hoje é dia 24, o vídeo vai sair no dia 26. O Brasil deve pegar nas Olimpíadas, Estados Unidos, Rússia, Argentina, França ou Sérvia se ganhar o campeonato europeu. Então, assim, vai ser uma barreira difícil para se classificar, né? Então, mas é isso. Eu vou sempre falar de esportes, novidades, emoções, desenhos, o mundo da TV. Hoje eu estou com muito poucos assuntos aqui e eu quero dizer também, assim, eu vou passar dois canais aqui que sempre eu estou seguindo, comentando, que é a da Leila, a Leila lá do Rio de Janeiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Leila. E também da Poliana, a Poliana Paxos, que ela também é do Rio de Janeiro. São uns canais bem legais. E vocês têm que curtir lá, se inscrever. Assim como tem que curtir nosso canal, se inscrever aqui embaixo, que tem a barrinha aqui. É só apertar e a notificação também para você ver todos os vídeos nossos, os vídeos antigos, os vídeos novos. E é isso. Então, aqui eu não tenho mais nada a dizer. Essa aqui é a Chuchu. Se ninguém conhece, é a Chuchu, a pequenininha. E o outro é a amiguinha dela, que ela adora ficar sentada em cima da amiguinha dela. Ok, gente, é isso aí. Ah, como o Jackson disse, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like, deixar comentário. Peço alguns assuntos que vocês queiram que a gente comente, tá? A gente vai tentar ser mais dia a dia, né? Vamos pegar assuntos do dia a dia e estar comentando. Então é que a gente tem que se programar para gravar isso mais certamente, ok? Então se inscreva no nosso canal. E não se esqueça do quê? Dos Pirandelos, as quartas, episódio sempre inédito e as sextas, tá? Na quarta-feira que vem vai ter episódio especial de Halloween e quinta também. São dois episódios. Vamos soltar um na quinta, que na quinta, na verdade, é o dia de Halloween. Então a gente vai soltar dois em Halloween, quarta e quinta, tá ok, gente? Semana que vem, tá? E já tem episódio novo nessa semana. É isso aí, gente. Beijos a todos e até o próximo quê? Até o próximo quê? Vá na Terráquios!